Ela já chega bem cedo, me tira do sonho Faz um chameço e me diz que sou seu dom Faz um jeitinho manhoso de quem nada quer E assim eu acabo seu homem e ela, minha mulher E assim começa outra noite, paixão e tecura Dois corpos rolando na cama, gostosa a loucura Eu nunca pensei que fosse tão bom assim Num piscar de olhos, tomou conta de mim E assim ela entrou de uma vez, nesse peito meu O que é que a gente não faz por amor Mas o que a gente não faz por paixão Briga com o mundo, pisa no fundo do coração O que é que a gente não faz por amor Mas o que a gente não faz por paixão Fica perdido, aborrecido, na solidão E assim começa outra noite, paixão e tecura Dois corpos rolando na cama, gostosa a loucura Eu nunca pensei que fosse tão bom assim Num piscar de olhos, tomou conta de mim E assim ela entrou de uma vez, nesse peito meu E o que é que a gente não faz por amor Mas o que a gente não faz por paixão Briga com o mundo, pisa no fundo do coração O que é que a gente não faz por amor Mas o que a gente não faz por paixão Fica perdido, aborrecido, na solidão Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que um outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Um verso triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver Você vai ver Você pode provar milhões de beijos E beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que um outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer mesmo assim Canta moçada Eu vou ficar Eu vou ficar Guardado no seu coração A noite fria solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Um verso triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver Quantas vezes em silêncio Desejei Desejei sumir daqui E encontrar meus sonhos Em outros caminhos E ao abrir aquela porta Pra sair eu me toquei E nas ruas eu estava mais sozinho Já dormi em outros braços Já dormi em outros braços Mas não pude te esquecer O meu coração queimava feito braça Parecia um pesadelo Parecia um pesadelo Viver longe de você E é por isso que voltei Pra nossa casa E saudade toda noite eu chorava Não vou mais deixar Outro amor assim Outro amor assim De mazucra Diz pro meu olhar Se vai me perdoar Já dormi em outros braços Mas não pude te esquecer Mas não pude te esquecer O meu coração queimava Feito braça Parecia um pesadelo Viver longe de você E é por isso que voltei Pra nossa casa De saudade toda noite eu chorava Não vou mais deixar Não vou mais deixar Outro amor assim De mazucra Diz pro meu olhar Pro meu olhar Se vai me perdoar Diz pro meu olhar Diz pro meu olhar Se vai me perdoar Diz pro meu olhar 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 Eu te peço perdão Eu te peço perdão Quero sentir em suas mãos E os seus beijos de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor 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 que não aceitou Uma outra mulher Música Outro melhor do que eu Você não encontrará Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer, não derrei Que eu te peço perdão Quero sentir em suas mãos E os seus beijos de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher E os seus beijos de novo Amor que não aceitou Uma outra Uma outra Uma outra Mulher Amor que não aceitou Guarda o seu sorriso só pra mim Eu te dou Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medidas Sou seu fã número E com você Sou fã da vida Amor que não aceitou Guarda o seu sorriso só pra mim Guarda o seu sorriso só pra mim Eu te dou O universo E meu olhar Te sentir na pele Um arrepio Um arrepio São meus dedos Te tocar Pra te contar Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Estampado em sua boca Sou fã do seu sorriso só pra mim Sou fã sem medida Sou seu fã número E com você Sou fã do seu sorriso só pra mim Sou fã do seu sorriso só pra mim Quero convencer Seu coração Sou fã do seu sorriso só pra mim Sou fã do seu sorriso só pra mim Quero te dizer Que esta canção Que esta canção Não encontra outras formas Pra dizer Sou fã do seu sorriso só pra mim Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medida Sou fã número E com você Sou fã da vida Sou fã sem medida Sou fã desse sorriso Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medida Sou fã número E com você Sou fã da vida Sou fã da vida Sou fã da vida Sou fã da vida Coisa linda A CIDADE NO BRASIL No meio da conversa, de um caso terminando Um fala, o outro escuta, os olhos vão chorando E a lógica de tudo, é o desamor que chega Depois que um descobre, que o outro não se entrega Quem mais sair arruma, as coisas põe na mala Enquanto o outro fuma, o cigarro na sala E o coração palhaço, começa a bater forte Quem fica não deseja, que o outro tenha sorte E longe um do outro, a vida é toda errada O homem não se importa, com a roupa amagotada E a mulher em crise, quantas vezes chora A dor de ter perdido um grande amor, que foi embora Mas quando vem a volta, o homem se arruma Faz barba, lava o carro, se banha, se perfuma E liga pro amigo, que tanto lhe deu força E junta nunca mais, vai perder essa moça E a mulher se abraça, com a mãe de sobrigado E põe aquela roupa, que agrada o ser com amado E passa a tarde toda, cuidando da beleza Chantar a luz de velas e amor de sobremesa E perto um do outro, a vida é diferente A solidão dá espaço, do amor que estava ausente Quem olha não tem jeito, de duvidar agora Da força da paixão que tem Dois corações e uma história A força da paixão que tem Dois corações e uma história Essa é pra quem gosta de beber pinga, viu gente Os cachaceiros de plantão aí dele Esses cabocos que gostam de empinhar a cara na cachaça Que não tem juízo nenhum Essa é pra vocês, viu Ao te ver pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta Do meu coração E como esse olhar negro De menina Me fez nascer no peito Outra paixão E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando os teus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho De tê-la comigo De tê-la comigo Calar sua boca bonita Com o beijo meu Princesa Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Os meus sonhos quero te ver Princesa A deusa dos meus pensamentos Enfrento Enfrento a chuva e o mau tempo Pra poder um pouco te ver E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando os teus olhos bonitos Perdidos nos meus E vontade louca que eu tenho De tê-la comigo Calar sua boca bonita Com beijos meus Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Os meus sonhos quero te ver Princesa A deusa dos meus pensamentos Enfrento a chuva e o mau tempo Pra poder um pouco te ver Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Ternura da minha alegria Os meus sonhos quero te ver Princesa A deusa dos meus pensamentos Enfrento a chuva e o mau tempo Pra poder um pouco te ver Pra poder um pouco te ver Todo dia no meu quarto Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se a rua mais se pinta E sai Mais um dia Disse um pouco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem No meu peito No meu peito a vontade De ser o homem dela Tô de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar Na minha janela Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Com ela É hoje que a porca torce o raro E mesmo assim Se ela não for com a toa Canta, povão Rapaz, quando eu escuto Essas notas apaixonadas Ainda não tem vontade De cair no choro Só não choro Que eu fico com vergonha De vocês Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma e se pinta E sai Mais um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem No meu peito No meu peito A vontade De ser o homem dela Tô de volta do trabalho Tô de volta do trabalho Vou de novo por meu quarto Vou te amar Na minha janela Na minha janela Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade Não suporto a vontade De fazer amor por ela Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade Não suporto a vontade De fazer amor por ela Com ela Com ela De fazer amor Com ela Percebi tarde demais Que te perdi Percebi tarde demais Que sem você Não sei viver Percebi tarde demais Que seu amor Por mim morreu Se você antes sofria Hoje quem Sofre sou eu Percebi tarde demais Que você não É mais menina Que é a deusa dos meus sonhos A mulher que me fascina Se eu te perdi Eu sei que a culpa Não é sua Procurei amor na rua Uma aventura qualquer Se eu te perdi Eu sei que eu Fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado Eu não soube te amar Eu não soube te amar Se você morreu Se você antes sofria Se você antes sofria Hoje quem Sofre Uma aventura Uma aventura qualquer Se eu te perdi Eu sei que eu fiz tudo errado Eu sei que eu fiz tudo errado Sei que eu fui o culpado Eu não soube te amar Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor desta cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito seu desejo sou eu Acredito toda briga de amor é assim Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor desta cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito seu desejo sou eu Acredito toda briga de amor é assim Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Chego a pensar em nós Voando na velocidade dos meus pensamentos E saio a te procurar nas esquinas em qualquer lugar E às vezes chego a te procurar E às vezes chego a te encontrar Um gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez E então não volto a confessar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte desta solidão Vou chorar Desculpe mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Aô, Romain, Romain Eduardo gosta de apaixonar Cadê essa hora com ninguém aqui, menino? Vá! As luces da cidade aces Areando a fonte sobre a mesa E eu comigo aqui trancado Nesse apartamento Olhando os brilhos faróis Eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade Do meu pensamento E saio a te procurar Nas esquinas em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar Num gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez E então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte desta solidão Eu vou chorar Desculpe mas eu vou chorar Desculpe mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Vai lá Eduardo! Vou chorar Desculpe mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte desta solidão Eu vou chorar Eu vou chorar Desculpe mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Eu vou chorar Eita paixão hein? Que lindo demais! Oh menino! Quem gostou bate palmas. Por favor! Ela ligou terminando, tudo entre eu e ela, e disse quem encontrou, outra pessoa. Ela jogou os meus sonhos, todos pela janela, e me pediu pra entender, encarar numa boa. Como se o meu coração fosse feito de aço, pediu pra esquecer os beijos e os abraços, e pra machucar ainda brincou comigo. Disse em poucas palavras, por favor entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigos. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei, se ainda existe aqui comigo tudo dela, e eu não sei. Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim, se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Ela jogou os meus sonhos, todos pela janela, e me pediu pra entender, encarar numa boa. Como se o meu coração fosse feito de aço, pediu pra esquecer os beijos e os abraços, e pra machucar ainda brincou comigo. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei, se ainda existe aqui comigo tudo dela, e eu não sei. Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim, se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Obrigado, gente! Obrigado, gente! Olha, olha, estou tentando entender. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Seu adeus, seu adeus, seu adeus, seu adeus, seu adeus, seu adeus. E o que mandou me dizer? Que acabou o amor, que o amor acabou, que o amor acabou, que o amor acabou, que o amor acabou. Olha, estou tentando aceitar, seu adeus, seu adeus, seu adeus, seu adeus. Que acabou o amor, que o amor acabou, que o amor acabou. Vou vivendo de lembranças por aí, quem sabe um dia você canse e volta pra mim. Não acabou o amor, que o amor acabou. O amor não acabou. Não acabou o amor, o amor não acabou. Não acabou o amor, que o amor 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 acabou. É de madrugada, estou sozinho em casa. Não acabou o amor, que o amor acabou. Não acabou o amor, que o amor acabou. Não acabou o amor, que o amor acabou. Queima o feito brasa, estou aqui sozinho, sem ter o seu carinho, perdido em minha solidão Não sei o que fazer, só penso em você, dona do meu coração Vem, vem, não posso mais ficar sócio, eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu amor Vem, vem, não importa o que você fez no passado, eu quero é ter você do meu lado Eu quero ter o seu amor É de madrugada, estou sozinho em casa, no peito a dor, damos seu amor Queima o feito brasa, estou aqui sozinho, sem ter o seu carinho, perdido em minha solidão Não sei o que fazer, só penso em você, dona do meu coração Vem, vem, não posso mais ficar sócio, eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu amor Vem, vem, não importa o que você fez no passado, eu quero é ter você do meu lado Vem, vem, não importa o que você fez no passado, eu quero é ter você do meu lado Eu quero ter o seu amor É de madrugada A primeira vez que eu te vi, pensei até que fosse uma miragem Eu me apaixonei Eu me apaixonei Quando vi, pensei até que fosse uma miragem Quando vi, pensei até que fosse uma miragem Quando vi, pensei até que fosse uma miragem Eu me apaixonei 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 Sem você Sem você aqui comigo A vida não tá com nada Você marcou a ferro e fogo o meu destino E o homem eu virei menino E agora estou em suas mãos Eu sem você Eu sem você Sou passarinho Sem voar Sou como o rio Sem mar Sou o verão Sem ter calor Seu amor volta pra mim Preciso do seu amor Alô, Rona e Rona Canta comigo essa moda, menino Deixa pra nós, Eduardo Entendi Que eu sou quem te procura Se querer Você tem que perdoar Tô sofrendo Tô sofrendo Tô sozinho Tô rascando As madrugadas Tô perdendo meu controle Tô dormindo Nas costradas Sem voar Sem voce Veio Pouco o meu destino, de homem eu virei menino, e agora estou em suas mãos, eu sem você sou passarinho sem o ar, sou como um rio sem o ar, sou o verão sem ter calor. Meu amor é pra mim, eu preciso, eu amo, você marcou a terra e fogo o meu destino, e humilhei o fio comigo, e agora estou em suas mãos, eu sem você sou passarinho sem o ar, sou como um rio sem o mar, sou o verão sem ter calor. Meu amor volta pra mim, preciso do seu amor. Meu amor volta pra mim, preciso do seu amor. No meio da conversa, seu caso terminando, um fala ou outro escuta, os olhos vão chorando, e a lógica de tudo, é o desamor que chega, Depois que um descobre, que o outro não se entrega, quem vai sair arruma, as coisas põe na mala, Enquanto o outro fuma, o cigarro na sala, e o coração falhaço, começa a bater forte, quem fica não deseja que o outro tenha sorte. De longe um do outro, a vida é toda errada, o homem não se importa, com a roupa amarrotada, Que a mulher em crise, quantas vezes chora, a dor de ter perdido, um grande amor que foi embora. Mas quando vem a volta, o homem se arruma, faz barba, lava o carro, se banha, se perfuma, e liga pro amigo, que tanto lhe deu fome. E junta nunca mais, vai perder essa moça, vai perder essa moça, e a mulher se abraça, com a mãe de sorrigado, E põe aquela roupa, que agrada o serro amado, e passa a tarde toda, cuidando da beleza, Jantar a luz de velas, e amor de sobremesa. Quem souber, canta comigo, quero ouvir. De perto um do outro, a vida é diferente, a solidão dá espaço, do amor que estava ausente, Quem olha não tem jeito, de duvidar agora, da força da paixão que tem. Dois corações e uma história A força da paixão que tem Dois corações e uma história O meu peito está doendo, minha cabeça está na lua, coração descompassado, Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo, eu começo a sofrer O meu peito está ferido, com saudade de você E sozinho nesta casa, não está dando pra viver Sou uma fera machucada, abandonada no caminho Sou um pássaro perdido, procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Sou um homem desprezado, implorando seus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim, você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Eu não consigo esquecer Vivo esperando você O meu peito está doendo, minha cabeça está na lua, coração descompassado, deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo, eu começo a sofrer O meu peito está ferido, com saudade de você E sozinho nesta casa, não está dando pra viver Sou uma fera machucada, abandonada no caminho Sou um pássaro perdido, procurando por seu ninho Sou um homem desprezado, implorando os teus carinhos E toda noite é assim E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você E toda noite é assim E toda noite é assim E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você Vivo esperando você Como você Você presente em mim Foi olhando nos seus olhos que encontrei a vida, foi olhando nos seus olhos que esse amor nasceu. Foi olhando nos seus olhos que alimentei todos os sonhos meus, olhando nos seus olhos vi como esse amor morreu. Foi a sua boca que um dia disse eu te amo, foi da sua boca que ouvi frases de amor, foi na sua boca que guardei todos os beijos meus. Hoje essa mesma boca vem dizer adeus. Eu espero, exílio, quero uma explicação, não é justo que meu coração sopa tanto sem saber porquê. Não me esconda, me responda onde vacilei, o que me destes que eu não te dei, se a frente e amar foi com você. Não me esconda, me responda onde vacilei, o que me destes que eu não te dei, se a frente e amar foi com você. Foi olhando nos seus olhos que esse amor nasceu. Foi olhando nos seus olhos que alimentei todos os sonhos meus, olhando nos seus olhos vi como esse amor morreu. Foi a sua boca que um dia disse eu te amo, foi da sua boca que ouvi frases de amor, foi da sua boca que guardei todos os beijos meus. Eu espero, exílio, quero uma explicação, não é justo que meu coração sopa tanto sem saber porquê. Não me esconda, me responda onde vacilei, não me esconda, não me esconda onde vacilei, o que me destes que eu não te dei, se a frente e amar foi com você. Eu espero, exílio, quero uma explicação, não me esconda, não me esconda onde vacilei, o que me destes que eu não te dei, se a frente e amar foi com você. Rapaz, mas tem umas músicas que dão uma dor de cabeça na gente. Eu começo a lembrar de umas meninas que a gente já beijou há muitos anos atrás, pelo amor de Deus, viu? Oh, sofrimento, sofrimento. Eu já fiz de tudo, pra não te perdi, briguei com o mundo, lutei por você. Já passei a noite aqui, já passei a noite aqui, já passei a noite aqui, trancado, nesse apartamento, e a saudade vem pisando tudo no meu pensamento. Já passei a noite aqui, já passei a noite aqui, já passei a noite desejando ter você aqui. Eu preciso desse amor comigo, vou ficar com ela, dá um jeito, faça alguma coisa, vem cuidar de mim. Vem que seja uma noite apenas, cuida de mim. Dá um jeito, rasga o meu peito, cuida de mim. Vem cuidar de mim, vem me tirar desta saudade, pedaço de felicidade, meu pecado, meu prazer. Vem cuidar de mim, vem ser de novo meu sorriso, a eva do meu paraíso, meu anjo azul, meu bem querer. Nem que seja uma noite apenas, cuida de mim. Vem cuidar de mim, dá um jeito, faça alguma coisa, cuida de mim. Vem cuidar de mim, vem me tirar desta saudade, pedaço de felicidade, meu pecado, meu prazer. Vem cuidar de mim, vem cuidar de mim, vem ser de novo meu sorriso, a eva do meu paraíso, meu anjo azul, meu bem querer. Veja só para que seja um dia, vai cuidar de mim. Vem cuidar de mim. Vem cuidar de mim, mentira de mim. Vem cuidar de mim. Puxando de inspiration praia Για carte comuns tá vinh Em cuidar da minhakeln. "...?" Vem cuidar do meu fatto. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto